Nos trechos, para viabilizar a elevada participação de energias inováveis e negócios de menor intensidade de carbono, os vocábulos elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Para viabilizar a participação, participação substantivo, elevada é um adjetivo. Negócios de menor intensidade, intensidade é um substantivo, intensidade menor, menor é um adjetivo. Intensidades menores, participações elevadas, então você nota aí que o adjetivo concorda com o seu substantivo. Show de bola? Tranquilinho? Então, deu para a gente ter essa noção legal aqui sem nenhum problema? Então aqui, uma questão direta pedindo, reconhece o adjetivo aqui nas frases? Sim, tranquilinho. Obrigado.